Clube Brega Clube Brega Clube Brega Clube Brega Clube Brega Clube Brega Ela me convidou pra gente sair Olhei pra ela e disse eu vou mulher Eu tô afim, comecei a ensaiar O que eu ia dizer Passei a noite todinha ensaiando essas palavras viu Ela me convidou pra gente sair Eu tô afim, comecei a ensaiar O que eu ia dizer Passei a noite toda, foi de enlouquecer Quando chegou no encontro, eu olhei nos olhos dela E falei assim ó Ai, ó carabiano Amor, paixão, paixão Amor, amor, paixão, paixão Amor, amor, paixão, paixão Amor, rapaz ela ficou emocionada Com essas palavras Agora vocês que estão com inveja Vocês que lutem Se me pedirem com carinho, eu ensino É o novo sucesso do verão Foi mais ou menos assim ó Fui lá no bar da boa pra tomar uma açaí Minha mulher descobriu e me mandou embora daqui E assim pra eu, ou bem, não faça isso não O jeito que tem agora é a pela desse refão Amor, amor, é só paro de beber quando fechar esse boteco Amor, amor, é só paro de beber quando fechar esse boteco Eu disse Amor, amor, é só paro de beber quando fechar esse boteco Amor, amor, é só paro de beber quando fechar esse boteco Amor, amor, é só paro de beber quando fechar esse boteco Amor, amor, é só paro de beber quando fechar esse boteco Amor, amor, é só paro de beber quando fechar esse boteco Amoreco, amoreco, só paro de beber quando fechar esse boteco Amoreco, amoreco, só paro de beber quando fechar esse boteco Esse tecladinho está velado azarado Joga pra cima meu filho Eu tô viajando na onda dessa menina Que dá aula de inglês, toma vinho português E vive rindo da minha ignorância Mas a minha tolerância vai pundir a sua cuca Vou te bater uma real Bater um papo do café e ver papo de jacaré Mas vê se fala, por favor, a minha língua Que já tem até uma íngua por causa do seu enteiro É que eu não sei falar, também não sei entender Só sou, 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 sou baiano, também sou arabiano Eu sei quem é pulano, também sei quem é ciclano E o seu inglês fica pegando no meu pé Vou te bater uma real Bater um papo do café Mas vê se fala, por favor, a minha língua Que já tem até uma íngua por causa do seu enteiro Ô menina O que que essa garota tá querendo me dizer? Alô que o meu chuchu é de bobo Ô meu chuchu, isso é francês e não inglês Entendeu alguma coisa, arabiano? O que que essa garota tá querendo me dizer? Alô que o meu chuchu é de bobo Ô meu chuchu, isso é francês e não inglês Por que que essa garota tá querendo me dizer? Alô que o meu chuchu é de bobo Ô meu chuchu, isso é francês e não inglês Ô meu pai, é hoje Olha, depois dessa Só tomando uma cinquante e um primão Pra relaxar Continuo sem entender nada Eu só tenho uma coisa pra te falar Tó carabiano Escolhendo a gente que saiu Agora é com mais é que o Drag chique falando de amor Tó carabiano Vem comigo assim Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera da janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você ataca o som do que é o ator Oh caralho e a dor Escolhendo a minha hora É romântico aí Eu vou tomar as futeu no espaço Vamos pra boa retada Assim ó E a dor saiu Foi você quem me curou Todo mal partiu De que alguém me mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera da janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você ataca o som do que é o ator Braga e chique falando de amor Tá pensando que é pouca coisa, é? É muita coisa Oh caralho e ganho Escolhava, dispersado Isso é Braga e chique Falando de amor pra vocês Mais novo sucesso do garanto Vem comigo assim ó E amor Sei que não dá mais Cabou entre nós Já não existe mais nada Me lembro de que você me falou Jurou sempre me amar Jurou sempre me amar Como é que é meu tecladista? Me ajuda aí, vai! Sempre me amar Sempre me amar Sofri me amar, já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outra, vou no seu lugar Venha comigo, amor E eu estou sofrendo, por favor Não vá me deixar, não quero outra, vou no seu lugar Não vá me deixar, não vá me deixar Não vá me deixar, não vá me deixar Joga pra cima meu tacuadinho Isso é bregui chique Falando de amor pra vocês É a mais nova pegada do verão, viu? Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Vou fazer igual Vandique Salles, assim Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outra, vou no seu lugar Venha comigo, amor Eu estou sofrendo, por favor Não vá me deixar, não quero outra, vou no seu lugar Como é que é, galera? Não vá me deixar, não Não vá me deixar Não vá me deixar, não Não vá me deixar Joga pra cima meu teclado Isso é bregui chique Falando de amor pra vocês O sucesso é o herói Escolhava desgraçado Essa música veio direto das Arábias E conta a história de dois irmãos Um era a espada E o outro, vocês já vão entender É mais ou menos assim, ó Não sou eu que sou cruel A vida quis assim Não adianta lamentar Dizer que fez tudo por mim Briga toda hora Quer chamar a atenção Preconceito com as bichas Não é certo, não O que que é isso, véi? Pare com isso, rapaz Deixa disso, véi Toma bromo de homem, rapaz O que que é isso, véi? Sai pra lá, rapaz Pare com isso, véi Toma bromo de homem, rapaz Pare Me deixe em paz Preconceito com as bichas Eu não aguento mais Pare, viu? Me deixe em paz Preconceito com as bichas Eu não aguento mais O que que é isso, véi? Pare com isso, rapaz Deixa disso, véi Toma bromo de homem, rapaz O que que é isso, véi? Sai pra lá, rapaz Pare com isso, véi Toma bromo de homem, rapaz Eu vou comprar tudo pra mami Quando você chegar no lugar Não fale que é meu irmão não, viu? Fale que é irmão de Arabiana aí Vou te explicar de novo Não sou eu que sou cruel A vida quis assim Não adianta lamentar Dizer que fez tudo com mim Briga toda hora E chamar a atenção Preconceito com as bichas Não é certo, não O que que é isso, véi? Pare com isso, rapaz Deixa disso, véi Toma bromo de homem, rapaz O que que é isso, véi? Sai pra lá, rapaz Pare com isso, véi Toma bromo de homem, rapaz Pare, me deixe em paz Preconceito com as bichas Eu não aguento mais Pare, viu? Me deixe em paz Preconceito com as bichas Eu não aguento mais Como eu sofro Essa vida é só uma procura Eu vou falar tudo pra mami Fale que é meu irmão não, viu? Sinta a sensação Curtindo esse som Hoje eu só quero paz e amor Curtindo o meu som Sentindo a sensação Vem deixar fluir o que é bom A liberdade vai bater no coração Se entregar e deixar fluir essa emoção Só o amor faz acontecer Deixar fluir de dentro de você Alô, Rubens, Fabiano Nosso amigo Zé do Bode, Mitela e São Paulo Toda galera massa Nosso amigo tem em Minas Gerais Forte abraço Toca, Fabiano, vai Sinta esse som Sentindo a sensação Hoje eu só quero paz e amor Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, rapaz Só quero tomar um Sentindo a sensação Curtindo esse som Vem deixar fluir o que é bom A liberdade vai bater no coração Se entregar e deixar fluir essa emoção Só o amor te faz acontecer A liberdade que te faz viver Toca, Fabiano, vai Espelhambadão, tecladinho Dou um beijinho Segundo beijinho Os produtos sonhos Toca, Fabiano, dançado Essa música é lá da Zaraga Sinta o som Vem, vem Quero sentir o amor que vem do olhar Sentir a sua boca quente Quero sentir o som da sua voz O amor é tão experiente Quero teu sorriso Quero teu amor Quero tua boca na minha Eu acho que é amor Sinta o desejo Sinta o sabor Quero tua boca na minha Eu acho que é amor Dó, Carabiano, vai Vem dançar, vem dançar Pregue chique pra vocês Logo do Medeiros Produções Salão Quero sentir o amor que vem do olhar Sentir a sua boca quente Quero sentir o som da tua voz O amor é tão experiente Quero teu sorriso Quero teu amor Quero a tua boca na minha Sentir o teu amor Sinta o desejo Sinta o desejo Sinta o sabor E das rádio E das rádio Isso é o Mário do Tava Isso é o Mário do Tava Ao som do paredão Hoje já fazia tempo que não toca um paredão Quando toca esse swing ela desce até o chão Já fazia tempo que não toca um paredão Quando toca esse swing ela desce até o chão Ela desce até o chão Ao som desse paredão Chão, 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 chão Ela desce até o chão Quando toca o paredão Um swing gostoso Será que chique pra vocês? Ó, enxerga e derramando Tecladista das arábias Hoje já fazia tempo que não toca um paredão Quando tocou o swing ela desceu até o chão Já fazia tempo que não toca um paredão Quando tocou o swing ela desceu até o chão O chão, 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 chão Prega e chão é do pobão O chão, 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 chão O chão, 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 chão Como é que é meu teclado? O chão, 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 chão Ela desce... Joga baixinho, joga baixinho que eu vou ensinar pra galera assim ó Como é que é assim ó O chão, 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 chão Ela desce até o chão Esse parê deu cachorrão Jão, chão, chão, chão Ela desce até o chão Quando toca o paredão Ela desce até o chão Toca desgraçado Esse tecladista é mais cachorro E essa cachorrada toda aí Toca desgraçado Sebregui Chico pra vocês E olha, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex Beijando outro rapaz Perdi o juízo Quebrei meu violão E a essa bandida Não vale um custão Hoje eu já bebi pra Mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Viva até ficar doidão É arabiana O jeito é tomar umas 51 Colegal E ficar sossegado Vou curtir minha força aqui Não ria de mim não Não ria não É mais ou menos assim Olha, eu não tô doido Olha, eu não tô doido Eu só bebi demais O dono do bar que me conta pra fora Hoje eu vi minha ex Beijando outro rapaz Perdi o juízo Quebrei meu violão Essa bandida Essa bandida Não tem coração Hoje eu já bebi pra Mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Alabiano Joga pra cima, vai! É pra tocar nos paredões Sebregui Chico pra vocês 73-988-67-8615 Curta o Pró-do-Som Hum, gostei Muito bom Agora bota na pegada do Bregui Chico, vai! Joga pra cima, amigão Sebregui Chico pra vocês É pra tocar nos paredões Sei que pra você não ligo mais Você me usou Você mentiu Não foi capaz Enquanto eu ficava correndo Atrás do seu amor Você provou E comigo nunca se importou Sinto, sinto, sinto Não dá mais Você me usou Você mentiu Não foi capaz Na verdade nunca quis Nunca quis Vendicar amor Por isso parei Parei De dar valor De dar valor a quem não tem Sinto, sinto, sinto Não dá mais Você me usou Você me usou Você mentiu Eu não fui capaz Não foi capaz Na verdade nunca quis Nunca quis Vendicar amor Por isso, sinto, 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 sinto Por isso parei A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado, e faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso contomíncio é de picante Tem muito casal pedindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Tem muito casal pedindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado, e faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso contomíncio é de picante Tem muito casal pedindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Tem muito casal pedindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Essa música é uma campanha que a gente tá fazendo Pra você se ama, um romance desapego, um romance desapego, um romance desapego O verão tá chegando e você tem que tomar muito líquido Deu trabalho pra fazer, né? Suco de maracujá, suco de maracujá Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou Agora vai tomar 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 Suco de maracujá, suco de maracujá Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou Vai fazer o que era vendo Agora vai tomar Agora vai tomar Agora vai tomar Agora vai tomar Joga baixinho que eu vou explicar pra galera, ó Você pega o maracujá, corta direitinho Pega a polpa, joga no liquidificador Você coloca um pouco de açúcar, um pouco de água E aí você bate tudo certinho e fica hidratado nesse verão, gente O verão tá chegando, o calor vai vir de arrasar E essa campanha aí pra você ficar hidratado, rapaz É pra tocar nos paredão arabiano, vai Suco de maracujá, suco de maracujá Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou Agora vai tomar Agora vai tomar Agora vai tomar Agora vai tomar Escolhamba arabiano, joga baixinho Esse tecladista veio das arábias Esse calor, vamos se tratar Toca arabiano, escolhamba, desgraçado Esse vizinho meu, vou te falar, viu Ele é todo sério Agora quando tomo uma 51 Ninguém segura esse homem, vem de novo Eu tenho um amigo, um cara muito legal É todo reservado, é todo na dele, viu Mas quando tomar uma, o homem fica doidão Começa com o fudinho É velho, já vem Ô, Nandino, isso é um gato ou um cachorro? Rapaz, eu já estou ficando é doido, viu Isso aqui é uma galinha ou é um pato? Ninguém segura esse figura, é um barato Ô, Nandino, isso é um gato ou um cachorro? Rapaz, eu já estou ficando é doido Rapaz, eu já falei pra você, rapaz Pera aí, não me beija não, encosta aqui não Pera aí, meu Deus, está me cuspindo tudo Ô, rapaz, pera aí, rapaz Fala de longe Ô, Nandino, eu gosto de você Você é meu amigo Eu me dei uma praça aqui Ô, meu Deus do céu Ô, rapaz, não dá bebida esse homem mais não, rapaz Pera aí, rapaz Ô, Nandino, isso é um gato ou um cachorro? Isso aqui Ai, eu estou ficando é doido, rapaz Isso aqui é uma galinha ou é um pato? Ninguém segura esse figura, é um barato Ô, Nandino, isso é um gato ou um cachorro? Rapaz, eu já estou ficando é doido Isso aqui é uma galinha ou é um pato? Ninguém segura esse figura, é um barato Pera aí, isso, rapaz Pera aí, rapaz Para de encostar, meu irmão Beba seu negócio e fique tranquilo aí no seu canto, rapaz Ô, meu Pai do céu Desse jeito o velho aguenta Olha aí, ó Bebe pra ficar desse jeito Ô, meu Deus, olha lá, ó Ô, Nandino, isso é um gato ou um cachorro? Sei lá que me acha isso aí, rapaz Hoje tu vem perguntar pra mim É tu beba tuas cachaças Isso aí não é gato nem cachorro, não, rapaz Isso aí é um pinto Oxê, você tá doido, é? Ai, meu Deus Esculhamba, desgraçado